Oferecimento, coração E a rede de L6 Com fé Quero ver você dançar pra mim Quero ver você rebolar Quero te beijar no pagotinho Eu quero te amar Quero ver você dançar pra mim Quero ver você rebolar Eu quero te beijar no pagotinho Eu quero te amar Menino, teu sorriso deixa alucinado Teu sorriso me deixa boiolado Deixa eu ser seu pau Me apaixonei pelo seu jeito Me apaixonei pelo seu sorriso Deixa eu te namorar Há três anos Tô esperando A gente se relacionar A gente ficar Agora talvez Tudo possa melhorar Eu possa te namorar Te namorar Te namorar Eu quero te ver rebolar Dançar no pagotinho Eu quero te beijar Te amar no pagotinho No pagotinho Quero você dançando no pagotinho Quero você dançando pra mim Quero você dançando, dançando, dançando pra mim Jigui, 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 jigui Jigui, 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 jigui Legenda por Sônia Ruberti